Meu amor, não mude, se você sair, você for o único aí, verdadeiro, o que tem de falar, fala na cara, não fica do puxiquinho por trás, é o seu jeito, ser explosivo, ser muito agitado, não ficar calado, fala na cara, ao contrário de muitos aí, não mude, fique assim, se sair, você saiu sendo você, sendo verdadeiro, ao contrário de muitos que estão aí. Minha gente, eu não aguento ver isso, eu não aguento ver o meu filhote assim, que vontade de entrar e botar meu filhote no colo, meu amor, e eu não aguento ver o meu filhote que vai testar no colo do meu filho, eu não aguento ver o meu filhote não, que vontade desse dia, você o que tem de falar, querendo saber, você ou não vai precisar do seu jeito, se sair, você ou não.